Neste momento, daremos início às solidariedades de inauguração do ginásio incubador esportivo Gustavo Vieira de Brito. Para iniciar esta festa, convidamos as delegações que fazem parte da realização deste projeto. Com vocês, as equipes que agregam valor a esta história. Turmas, pré 2, turma A, pré 2, turma B, pré 1, turma A, pré 1, turma B, maternal 3A, maternal 3B, maternal 2A. Maternal 2B, maternal 2C, maternal 1A, maternal 1B. Pensarão e a honros de tênis do projeto Lapidando os Cidadãos, o corretivo Gustavo Vieira de Brito. Aplausos 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 A amizade do Orquídeo de Deus Felicidade São as coisas simples para vir a contar Que te trouxeram a nossa verdade Sim, é assim O poder é ver A beleza de estar aqui É só uma ideia que te volta Muitas coisas pelo mar O seu coração É uma dor que nos cantamos A vida que nos faz bem Fala, meu amor E você É a vida que nos faz bem É a vida que no seu Que o Senhor deve amar Se a beleza desistir A fonte que a vida te dá Mais criança E as coisas simples que a gente morrou Leve essa felicidade Sim, sim, é o amor Que o Senhor deve amar E a fonte que a vida te dá A fonte que a vida te dá E as coisas simples que a vida te dá E a fonte que a vida te dá E a fonte que a vida te dá Se a beleza desistir E a fonte que a vida te dá 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 E a fonte que te dá E a fonte que a vida 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 te dá